Bom, pra variar, em plena segunda-feira, tô eu aqui no mercado de novo, faltou arroz em paz. Arroz, cloro, vou mostrar aqui, porque depois eu não consigo, arroz, cloro, pão, minha boneca comendo chocolate. Arroz, cloro, pão, sabor em pó, sabonete, detergente, sabor limpa, furo. Nossa, quanta coisa faltou hoje. Eu tô indo no mercado de novo aqui, e a Melinda também, né, Melinda? O que você tá comendo? O que você tá comendo? Conta. Ai, comprei umas coisas também numa loja, né? Ai, carne também, né? Uma carne moída, uma masconate, pra mudar um pouco. Ai, que sol que tá aqui, creme. Tá um sol horrível. Você derrubou o chocolate? Segura. Ah, Melinda. Hoje eu tô com o chocolate no dente, gente, olha. Como ninguém assiste, vou tirar aqui, ó. Eu não vou cortar essa parte, não. É que eu tava comendo chocolate, que a Melinda tá comendo. E isso? Tô de bolsinha nova, olha. Olha que lindo. Fave celular, cigarro. Bonitinho, né? Que isso, Melinda? Como que eu vou pôr você na cadeirinha desse jeito? Fala. Você já tomou um danone, olha o lixeiro que você deixou aí. Então, eu comprei essa bolsinha aqui, que cabe... Acho que não gravou, tô falando de noite. Cabe no meu celular, no meu cigarrinho. A Melinda tá fazendo barulhinho, olha. Fala, Melinda. Meu chocolate. Tá lento. Menos açúcar. Mas já tomou um danoninho, agora tá ali com chocolate, olha. Parece que tá chupando bala. Ai, meu Deus, meu Deus. O mercado hoje tá totalmente vazio. Tá mesmo nesse fim da feira. Acabou? Acho que agora acabou. Ela vai acabar jogando fora o pedacinho. Então, como eu disse, comprei algumas coisinhas. Passei nas lojas, gente. Eu achei tudo caro. Tudo, 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 tudo caro. Tudo. Cadeira caro, um mop caro. Tudo caro e sim. Agora vou embora, porque eu tô atrasado, preciso limpar minha casa. Lava a roupa, como eu disse, eu tô com a mão no pano, assim, anti-cloro. E pôr a mão no pano mesmo, que se é mais barato que comprar um mop. E é isso. Na casa tá uma bagunça. Se eu conseguir eu gravo um pouquinho, mas à noite lá, ali na casa é tão ruim. Mas se der certo, eu gravo. Se não der. Tchau. Mercado de novo, gente. Eu não aguento isso. O ônibus é o dinheiro nosso, menino? Calminha? Bate calminha. Deixa eu ver. Calma, calma, calma. Fé, 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 fé. Roda, roda, roda. O ônibus. O ônibus, terra. Ónibus. Bom, já cheguei Já tirei as coisas aqui do carro Empoeirado Só coloquei chinelo Já dei Dei pão para a Melinda Que vocês vão ver no vídeo E agora eu vou recolher roupa Recolher as roupas que estão aqui Lavar um tanto Porque eu comprei sabão para lavar a roupa Está lá no fundo E a Melinda já está no carrinho Né, Melinda? É? Assim, é? É sim Fala assim É? Vai no mercado A gente volta A gente fica aqui A cara suja Entendeu? Você tocou de roupa? Vai ter que trocar de novo E esse caminhão de louça Que eu já lavei Tudo só para secar e guardar Ai, gente Esperamente, chegue em casa Só um bagacinho Aqui já deu uma organizada Foi passando Organizando A cozinha também Já enfiei as coisas no armário Nem foi guardado Guardado Só enfiei ali Aqui também está organizadinho Esse quarto O banheiro está Precisa no lavar? Precisa Mais um bom Aqui também já arrumei Onde passa a roupa As coisas da Melinda Aqui também está Mais ou menos Então é isso, gente Foi ao mercado Já gastei Tinha que gastar Agora vou para o feijão no fogo Vim fazer minha janta E tô cansado de hoje Agora vídeo Só amanhã Tá? Inscreva no canal Deixe seu like Tá bom E assisto comercial Para me ganhar Um dinheirinho Aquela panelinha, gente É de arroz, tá? E agora eu vou Eu partir Para cozinhar o feijão Então Não vou poder gravar também Que agora vão chegar Todos eles Não podem aparecer Então fica mais difícil De gravar Então Que eu pude gravar Já gravei Partiu Cozinhar o feijão Se der o gravo Se não der o gravo E tô com a mesma roupinha ainda Só tirei meu sapato Tá ótimo Tá ótimo Maravilhoso Agora eu vou pôr a minha linda No andador Vou cozinhar meu feijãozinho E se foi mais um dia Minha gatinha Você tá feliz, gatinha? Fala assim Fala assim Tchau Até o próximo dia Amanhã tá nós No mercado novo Vamos cozinhar feijão Para você comer? Feijão? 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 Tchau Fui Ai meu bonequinha Nossa Nossa Feijão? 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 Feijão?